O sertanejo universitário é o ritmo do momento. Se a galera gosta, o credencial mostra. Enviamos nossos jacuzzi para mais uma missão extraordinária. Desta vez, Eric Nelson, homens do rock, foram escalados para acompanhar toda a vibe do maior evento country do Brasil, o Country Festival. A festa acontece todo ano em Curitiba, Maringá, Londrina e Cascavel. Eles já entraram na arena tentando descobrir por que o evento atrai tanta gente. O que você acha que a galera gosta mais? Da música sertaneja ou da festa sertaneja, da curtição, da mulherada? Acho que de tudo um pouco. Geralmente quando é festival, o pessoal gosta de vir para beijar na boca, para namorar. Da música. Foi rápido, ele foi incisivo. Da música, da música. Só da música. Da zoração, mulherada. Ah cara, não sei. Na verdade, os dois juntos. A galera gosta de zoar mesmo, pegar, beijar todo mundo aí. O que você gosta mais? Da música ou da zoação? Eu gosto da música também, mas também gosto de um pouquinho de zoar só. Um pouquinho. Um pouquinho só. O jeito é, dá uma fugidinha com você. O jeito é, dá uma fugida com você se você quer. Saber o que vai acontecer. Primeiro a gente foge, depois a gente vê. Você gosta de alguma coisa além do sertanejo? É o house. House. Ela gosta de go house. De uva verde ou de cereja? Cereja. É preciso saber dançar para conquistar uma garota em uma festa de sertanejo de universitário? Ajuda bastante. Você sabe dançar? Não, cara, eu não sei dançar. Pô, que triste. O Eric ia dançar com você. Ah é? Ah, então vai ficar para a próxima. Perdeu, 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 rapaz. Ah, tem que saber dançar. Tem que saber? Eu sei dançar muito bem. Então a gente só dança. Só? Só. Olha, eu chamei ela para dançar, dançamos um pouquinho, casamos e já temos três filhos. Um abraço para vocês. Você não está enganado. Você está ouvindo o Girls in Roads e o Street Side of Mine no Country Festival. O que é isso, Eric? Eu acho que isso é uma tremenda falta de sacanagem. Porque a gente está aqui há duas horas para curtir o melhor do sertanejo universitário e está tocando rock and roll. A galera está pulando. Eu quero o sertanejo e não quero rock and roll. Oh, 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 viu? Rock and roll eu escuto a minha vida inteira. Eu acho rock and roll coisa do passado. O que você acha que está mais na moda hoje em dia? O sertanejo universitário ou a galera colorida? O sertanejo universitário. Será? Eu acho que é fantástico. Mas você sabe o que é a galera colorida, né? É, eu sei. Nada a ver com isso. Saiu do restart, eu tenho certeza. Não. Para com isso. Olha lá. Você usaria uma calça colorida tranquilo ali? Cara, se fosse para ganhar dinheiro, eu usava. Bem, está na moda as calças coloridas, mas eu gosto do sertanejo universitário. Você não colocou a sua? Não, eu não coloquei. Você também não colocou a sua hoje, né? Aí, ó. O negócio é só o boy e já era. Ah, bom. A gente tem uma calça colorida ali, você está afim de colocar ela para tocar aí no próximo show ou não? Então, já paga quanto? Coloco! A gente está no camarim do Hugo e Thiago, eles estão ali do lado e o Júnior está se arrumando aqui para entrevistar a galera. Você quer ficar bonito? Ficou bom? Ficou bom? Quer ficar bonito? O gordinho ficou bom? Ficou filé. O cabelo do Hugo e do Thiago. O de vocês são assim e o nosso é assim, né? Você também faz chapinha? Você quer que eu fale a verdade, cara? Você faz? Vocês gostam de alguma coisa além do sertanejo? Tipo, comer churros? É bom. Às vezes é bom, engorda, mas é bom, né? Do que você gosta mais além do sertanejo? Comida japonesa, tinha ali, olha lá. Eu já fiz um lindo... Tem até comida japonesa aqui, meu. Música É, chegou a hora e estamos um pouco nervosos. Vamos entrar no camarim do Guilherme e... Santiago estão ali esperando a gente. E daí? Você que tá se achando. O que você acha que tá mais na moda hoje em dia? É o sertanejo universitário ou a galera colorida? Mais na moda, meu irmão. Você tá na moda? Hã? Tá de xadrez e sai na moda? Tá na moda. Música Todo mundo de xadrez e a gente tá querendo propor, ao invés de uma dupla, um quarteto. Beleza? O que você acha? É o... Aquela banda, né? Aquela banda de viadinho. Não. Viadinho não? Música Esta foi mais uma aventura dos nossos jacuzzi com credencial. Valeu, Eric Nelson! Assista, no final do programa de hoje, os erros de gravação e bastidores desta matéria. Música Música